Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Vem aí a verdadeira festa de flashback com DJ Wilson no Estância Aldeia da Serra. Venha, é sábado, dia 22 de março. Não perca! Atenção! A partir de agora, você vai curtir. DJ Wilson! Você vai relembrar o som da geração que marcou a época. Agora! Flashback! Flashback! Seventies, eighties and nine. DJ, DJ, DJ Wilson! Vem! 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 8 7 6 7 8 8 9 10 11 12 13 13 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 17 22 18 20 21 22 22 22 22 Estância Aldeia da Serra Reservas 9811 9878 9811 9878 Estância Aldeia da Serra Estrada do Agricultor Número seis mil setecentos e setenta e sete Aldeia da Serra Telefone 4192 1345 4192 1345 Vem aí a verdadeira festa de flashback com DJ Wilson no Estância Aldeia da Serra Venha, é sábado dia vinte e dois de março Não perca Anos setenta Anos setenta Flashback Vem aí a verdadeira Prism, prism, yeah, that's it Y'all ready for this? Y'all want to spot it, start it, right? Oh my god Out of nation, out, 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 out of nation, out of nation Now we got music Túnel do T Como um banho de lua Fico branca como a nepe Se o luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve I will always watch you for my sweetheart No matter what you do Oh, Carol I'm so in love with you Only you Can you make all this world seem bright? Help, I need somebody Help, not just anybody Help, you know I need someone Help! I am your awesome magic lover Oh, yeah! I am your awesome magic lover I am your awesome magic lover I am your awesome magic lover Oh, now go Walk out the door Just turn around now You are not welcome anymore Oh, it's raining, man Hallelujah, it's raining, man Hey, man Vem aí a verdadeira festa de flashback com DJ Wilson no Estância Aldeia da Serra Baile dos anos 60, 70 e 80 Noite do flashback É sábado, dia 22 de março, às 21 horas Quatro décimo nono, encontro dos trintões, quarentões e cinquentões Noite do flashback, uma noite especial Venha e traga a sua turma Vamos juntos reviver grandes momentos com o musical de primeira E os melhores clipes no telão Com o comando do DJ Wilson Noite do flashback É sábado, dia 22 de março, às 21 horas O flashback é aqui Estância Aldeia da Serra Reservas 9811 9878 9811 9878 Estância Aldeia da Serra Estrada do Agricultor, número 6777 Aldeia da Serra Telefone 4192 1345 4192 1345 Vem aí a verdadeira festa de flashback com DJ Wilson no Estância Aldeia da Serra Venha, é sábado, dia 22 de março Vem aí a verdadeira festa de flashback com DJ Wilson no Estância Aldeia da Serra Baile dos anos 60, 70 e 80 Noite do flashback É sábado, dia 22 de março, às 21 horas O flashback é aqui 419 encontro dos trintões, quarentões e cinquentões Noite do flashback, uma noite especial Venha e traga a sua turma Vamos juntos reviver grandes momentos com o musical de primeira E os melhores clipes no telão Com o comando do DJ Wilson Noite do flashback É sábado, dia 22 de março, às 21 horas O flashback é aqui Estância Aldeia